A segunda edição da oficina de quimio-proflaxia, oferecida pelo Serviço de Assistência Especializada de Giparaná, o SAI, reuniu ontem parte dos enfermeiros que compõem a equipe da Regional de Saúde de Giparaná, no auditório da Secretaria de Educação do município. Levar os profissionais da área da saúde informações a respeito de como tratar a pessoa que se acidentou, no caso de uma agulha, com sangue, com urina, saliva, de um paciente que tem o vírus HIV ou que não sabe se tem o vírus HIV. É aprendizagem para o profissional de saúde, principalmente enfermeiro, que vive o dia a dia com esse paciente, tanto na parte preventiva como na parte curativa. O número de pessoas vítimas de acidentes com objetos pérfuro-cortantes vem crescendo no Estado. Em Alvorada, foram registrados cinco casos desde o mês de julho. Em Giparaná, em média, dois casos são registrados por mês. Todos os funcionários de hospitais, centros de saúde, usassem equipamentos de segurança. Luvas, avental, gorro, no caso de faxineiro, botas, são os equipamentos básicos para segurança. Óculos, no caso de quem trabalha em consultório odontológico. Lá, o caso de quem trabalha em consultório odontológico.